Olá, navegantes da nave UFIP! No vídeo de hoje a gente volta a tratar da questão da segurança na Universidade Federal do Piauí, só que com dois pontos de vista diferentes. A gente não vai voltar naquele assunto do ocorrido na última quinta, porque a gente já fez um vídeo só sobre isso. A gente vai tratar como foi a repercussão do assalto na sexta-feira no campus, o que que já foi tomado de medida desde então, e se a gente pode ter algum tipo de esperança de que, é, a coisa vai melhorar nos próximos dias, nos próximos meses e para os próximos anos no campus da Universidade Federal do Piauí. Para mostrar para vocês que não é um problema assim tão simples, é um problema muito maior que precisa ser retratada aqui, a gente vai tentar colocar todos os detalhes aqui para vocês. Então já de imediato, não esqueça de deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito e vamos ao tema. Na última sexta-feira a Universidade foi invadida por equipes de reportagem de tudo que é veículo de comunicação, estava um monte de repórteres ali fazendo reportagem sobre o ocorrido. Alunos do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí. E, particularmente falando, eu acho que o assunto ganhou mais repercussão, força e indignação, porque já tinham acontecido outras vezes durante esse período na UFIP. Se um certo assunto ganha holofote, ele ganha uma atenção que pode dar uma esperança para uma certa melhoria. Mas eu vou colocar aqui também que não é só isso. Precisa de outros fatores, outras organizações e outros empenhos para que isso seja resolvido, solucionado, alterado. Enfim, fica aí o termo que você queira usar. Na manhã da sexta-feira, a direção do CCS reuniu com a administração superior e o pessoal da segurança da UFIP. Ao longo do dia eu escutei alguns boatos de que algumas turmas talvez não tivessem aula naquele dia, por questão de medo, insegurança e tal, eu não consegui averiguar se essas informações procedem ou não. E na noite da sexta-feira, no campus da Universidade, aconteceu um protesto, onde alunos e professores se reuniram na pressa de alimentação do CCS e promoveram um panelaço, exigindo melhorias na questão da segurança do campus da Universidade Federal do Piauí. Saiu até um vídeo lá na UFIP in Love, né, do ônibus que ele fez um desvio ali naquele balão do CCN, porque a saída de lá estava fechada. Eu não sei se isso tem relação com a questão da insegurança na universidade, como alternativa para solucionar isso, mas se tem a ver, comenta aqui que eu estou curioso para saber como isso vai ajudar ali na insegurança. Saiu várias notas, assim, nos Instagram e algumas páginas e tal, que a gente não vai focar aqui, mas vamos focar um pouquinho na nota da Universidade Federal do Piauí, que saiu na última sexta. Não tem nada de inovador, nada de muita novidade, porque ela segue o esquema de outras notas que já saíram nas vezes anteriores. Fala do quadro de funcionário, das ações que já foram tomadas, das ações que ainda serão tomadas, mas eu quero mostrar para vocês um detalhezinho específico. Na questão das ações que ainda serão tomadas, nunca, praticamente nunca falam da questão da iluminação, que é um problema antigo, que atormenta a universidade há muito, 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 muito tempo. O campus da Universidade Federal do Piauí é extenso, tem muitas árvores e, por isso, é escuro. Para você ter uma ideia, esse local aqui onde nós estamos é considerado um dos mais iluminados da universidade. E convenhamos que melhorar a iluminação da universidade não vai solucionar a questão da segurança, mas pelo menos dá uma garantia um pouquinho maior de melhoria, sabe? Tipo, já é um passo adiante, mas não ainda o passo definitivo para solucionar a insegurança. Também cito ali que vai ser aumentada a quantidade de câmeras no campus. E uma curiosidade aqui para vocês, que a promessa do aumento da quantidade de câmeras na universidade é uma promessa, ó, muito antiga. Estou estralando um dedo que eu nem tenho. Isso são apenas alguns, mas tem outros fatores também que corroboram com a questão da insegurança na universidade que eu vou tentar organizar aqui para vocês. Se você aí que já está com insegurança de estar naqueles setores ali que são tudo próximo um do outro, tipo CCN, CCS, CCS, CLHL, CT, imagina o povo do CSA, que mal passar o ônibus lá, é muito mais mal iluminado. E imagina como é que é a segurança lá, para vocês terem noção. E uma coisa é fato que a gente está vivendo um período bem complicado nessa parte de segurança. Não é um problema novo, sempre atormentou a universidade, mas que foi agravado ainda mais nesse período por alguma série de fatores. Nesse período, por exemplo, aconteceu o corte de repasse para a universidade, o que deve ter influenciado, mas não só isso. Também tem uma falta de uma política de segurança firme que previne esse tipo de situação, porque se tivesse uma política firme de segurança em tempos e anos anteriores, eu não acho que esses assaltos teriam acontecido na frequência como aconteceram nesse período. Eu vi muita gente falando que se a PM pudesse entrar na universidade, tudo isso seria resolvido e tal, e eu acho que não é bem assim. A PM, por exemplo, pode transitar nos arredores da universidade, que é tão perigoso quanto dentro da universidade. Só que a gente fica sabendo um pouco desses casos que acontecem nos arredores da universidade, porque as vítimas não costumam registrar boletim de ocorrência, notificar. Todo e qualquer assunto que acontece dentro da universidade é noticiado, mas o que acontece fora fica meio ali na base da conversa e tal, pouco se sabe. Fica difícil até apurar a quantidade de casos que aconteceram fora da universidade. Se é tão maior assim a quantidade de casos do que acontece dentro do campus, por exemplo. E nos arredores da universidade, a PM pode atuar. Está atuando? Pois é. E isso não é problema exclusivo da UFP, não. A UFP também já passou por isso, com esses problemas de segurança ali nos arredores. Vez ou outra aumenta a quantidade de fiscalização e tal, resolve por um período, mas sempre volta de novo aquela insegurança, aquele medo. Essa segurança nos arredores da universidade também precisa ser reivindicada também, porque eu acho que muita gente esquece disso. Eu sei que não é um assunto que diz respeito exclusivamente à UFP, mas eu acho que cabe a ela também participar desse tipo de solução, sabe, de proposta para melhorar ali a questão da insegurança nos arredores da universidade, mais especificamente ali na zona leste de Teresina, nos entornos da universidade. Enfim, qualquer instância que esteja responsável pela segurança dos arredores da universidade já é uma atenção ali que aquela região precisa. No começo de julho, saiu a notícia que a UFP tinha se reunido com a PM e com a PF para discutir a questão da segurança ali na universidade, e muita gente comemorou na época, tal, que isso ia ser resolvido, mas percebemos que a situação voltou a se repetir. Mas uma coisa que me chamou a atenção é, cadê a participação de estudantes, de coordenações, de professores nessa reunião? Porque eu acho que eles são essenciais para serem ouvidos nessa questão toda, porque são tão vulneráveis e são tão vítimas nesse processo do que as grandes hierarquias ali da instituição. Se não tem professor ou estudante nessas reivindicações, significa que estão tomando decisões por vocês que podem não ser tão eficientes assim. Eu vi gente comentando, ah, mas a segurança não serve para nada, tal, e não é bem assim, a segurança já impediu alguns atos ali de violência na Universidade Federal do Piauí, mas ainda assim a segurança precisa ser reforçada e ampliada dentro da universidade. Eu acho que é preciso que a UFP reorganize essa atuação para que a segurança possa ser eficiente, sabe, de um modo que garanta a sua segurança, que você possa andar sem medo num corredor que tenha segurança visível, que tenha iluminação decente. E eu acho que não é só aumentar o quadro de seguranças da universidade. Eu acho que melhora um pouco, mas não soluciona todos esses casos de insegurança no campus. O que eu quero propor aqui é um plano de segurança, que não diz respeito a apenas aumentar a quantidade de seguranças, tal, é garantir que eles estejam presentes em praticamente todos os pontos da universidade, numa distribuição muito bem organizada. Tem uma melhoria na questão da iluminação, que muita gente reclama a iluminação. E mesmo que você discorne desse plano de segurança, você tem que admitir que boa parte da insegurança do estudante é a falta de iluminação em andar por pontos onde não tem segurança visível. Porque se você ver um segurança visível, você fica minimamente seguro naquele momento. E você vai ter que concordar comigo que o meliante, caso ele pense em fazer alguma coisa, ele não vai fazer ali na frente de um segurança ali que está naquele corredor, não é verdade? Isso é fato. E pelo menos nos casos relatados nesse período, todos aconteceram em situações onde não tinha segurança perto. Ou seja, a pessoa ficou ali de tocar e a tal, observou bem que não tinha ninguém monitorando e aproveitou uma situação, entendeu? Que tenha todo um suporte na questão da segurança, que você não ande com medo. E como eu falei, precisa ter uma conversa ampla com a comunidade acadêmica, com os coordenadores, com os professores, alunos, servidores, enfim, todos que estão vulneráveis a esse tipo de situação. E são eles que podem propor o que vai ser mudado, melhorado, ampliado e solucionado. Comentários indignados em rede social sempre teve, sempre vai ter e sempre não vai mudar nada. O que vai mudar é a sua participação nesse processo. Manifestos, reportagens, postagens podem dar uma luz ao problema. Mas são as organizações e o seu empenho que vão fazer as coisas melhorarem nos próximos dias. Não deixe esse assunto ficar morno ao longo dessa semana e dos próximos meses, gente. E como eu falei, não pode esquecer dos entornos da universidade e do CCAA. Praticamente são dois pontos de extrema falta de segurança que pouco é comentado ali pelos alunos e estudantes e setores responsáveis, a não ser que aconteça uma coisa muito pior para aí sim virar a manchete ser debatida, discutida, solucionada e reivindicada dentro da universidade. Coisas se piores dentro da universidade que nós estamos constantemente correndo esse vício para que as autoridades competentes possam dar essa atenção que nós merecemos. E eu peço às autoridades competentes aí que nos ouvem que cuidem dos estudantes que estão aqui. Que a gente utilize essa estrutura de vigilância para cuidar dos nossos dissentos. Porque de fato, você vir estudar, você construir conhecimento em um ambiente inseguro é praticamente impossível. Então eu peço esse cuidado aos dissentes da Universidade Federal do Ciauí. Como eu falei no começo desse vídeo, eu percebi que teve um holofote maior essa situação da quinta-feira. Mas eu espero que não fique só nisso, eu espero que as coisas realmente se efetivem. Participe de alguma forma, viu gente? Pelo amor de Deus. Porque senão você vai estar deixando os outros tomarem decisões por você, a coisa volta a se repetir, você volta a ficar indignado e fica nesse ciclo eterno de indignação, não é verdade? Porque não pode estar, é só um grupo definido ali de alta hierarquia solucionando esse tipo de situação. Eu acho que diz respeito a toda uma comunidade acadêmica que merece falar, opinar e exigir certas melhorias ali no campus, tá? E você aí, concorda, discorda, quer acrescentar alguma coisa? Comenta aqui nesse vídeo que eu estarei lendo todos os comentários e tudo isso vai ser muito importante pra gente promover melhorias ali dentro da Universidade Federal do Ciauí. E é isso, obrigado pela paciência e pela audiência. Se gostou, deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito e até a próxima! E aí Tchau.